Essa moça Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá de ir pra frente Está me passando pra trás Essa moça tá decidida Se supermodernizar Ela só sangue escondida Quebra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas Achando que é muito bom Ela me olha de cima E vai desinventar o som Faço-lhe um concerto de flauta E não lhe desperto emoção Ela quer ver o astronauta Descer na televisão O tempo vai, o tempo vem Ela me desfaz o que é que tem Que ela só me guarda despeito Que ela só me guarda desdém É o tempo vai